Na linha do olho por olho, um dia estaremos todos cegos. Nós do PSOL temos uma posição de partido muito refletida, radicalmente contrária a esse armamentismo na concepção aí muito forte nos Estados Unidos da América do Norte, que alguns consideram modelo civilizatório para tudo, cada cidadão uma arma. Isso para nós é amplificar as possibilidades da violência. No Rio de Janeiro, por exemplo, o conjunto de agentes de trânsito aumentou muito, sobretudo com as obras do Porto Maravilha, inclusive contratados por empresas privadas. Armar com armas de fogo esse pessoal operoso, trabalhador de sol a sol, é uma insanidade, inclusive para eles próprios. Eles ficarão ainda mais vulneráveis, já que, não me lembro quem, um colega aqui disse que os bandidos não têm medo da polícia armada. Portanto, não terão também dos agentes. Portanto, o potencial de conflito vai aumentar. A atribuição específica do agente de trânsito é organizar o trânsito e a sua arma não letal é o talonário da multa, é o conhecimento do código de trânsito e é a autoridade que está investida e que, no geral, é respeitada pelos que dirigem ou, pelo menos, é acatada inicialmente como dirimidor de conflitos e dúvidas. Portanto, o nosso voto é não. Obrigado. 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 Obrigado.